A SMTT realizou no dia 30 de janeiro de 2022 o Pedal Solidário, que reuniu centenas de ciclistas na capital do Agreste, Alagoano. E o evento foi puramente filantrópico. Para participar era muito simples, levar 2 kg de alimentos não perecível. E a Ops Telecom foi grande parceira deste evento, fazendo uma doação de quase 100 latas de leite, que foram distribuídas em algumas instituições aqui do município. E hoje chegou a vez do Centro Pop da cidade de Arapiraca. Estamos aqui com parte da equipe responsável por esta solidariedade, a assistente social Gerlande Fausto, que é coordenadora da PSE, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e a psicopedagoga Beth Jane, que é do Núcleo de Desenvolvimento Multidisciplinar da SMTT. Beth Jane, o evento foi lindíssimo, foi maravilhoso, mas esse momento ele é muito mais especial que ajudar quem mais precisa. Isso, Valte. E a importância, assim, dessa transversalidade, né? A gente trabalha com a mobilidade urbana e, além do trabalho da mobilidade urbana, a gente ajuda pessoas vulneráveis, né? Junto com as secretarias, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente trabalha ajudando as pessoas, como nesse pedal solidário que a SMTT criou, a gente arrecadou, né? Essas cestas básicas e a gente distribuiu alimentos para as pessoas que mais precisam. Gerlande Fausto, é muito importante que outros eventos desse aconteçam para que vocês possam, enfim, fazer essa parceria bacana e ajudar os centros da cidade de Arapiraca, principalmente aqui o Centro Pop do bairro Ouro Preto? Com certeza. Em nome da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é capitaneada pela secretária Fabrícia, a gente está aqui agradecendo a SMTT e a Ops Telecom por essa grande parceria. Nós trabalhamos aqui no serviço com 30 usuários dia, atendendo com as refeições. Eles chegam aqui no serviço às 8 horas da manhã e têm acesso ao serviço até 5 da tarde. Então, é oferecido as refeições aqui no serviço e é de grande importância essa ajuda que a SMTT, junto com a Ops Telecom, traz para a gente. Porque nesse momento que a gente está passando hoje é um momento difícil e que os nossos usuários, eles têm um retorno familiar. Então, eles precisam chegar na casa deles com alguma coisa, com algum alimento, porque a grande maioria deles tem família, tem filhos e precisam desse apoio. Então, a gente só tem a agradecer, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Social, por essa grande parceria. E a gente aproveita a oportunidade para convidar as pessoas de Arapiraca a vir conhecer o nosso serviço. Até porque é um serviço que funciona aqui no centro da cidade de Arapiraca e, assim, algumas pessoas ainda não têm acesso a esse serviço. Estamos aqui de portas abertas para atender a população, para ver como tudo acontece aqui. Então, a gente atende diariamente a 30 usuários dia. Muito bem. A gente agradece aqui a equipe do Centro POP, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e a SMTT também. Mas, é claro, agradece a empresa Ops Telecom pela participação importante nesse evento e deixando aí o exemplo para que outras empresas aqui do município Arapiraquense também possam fazer o seu papel social e, posteriormente, a realização dos eventos, distribuir esses alimentos, a exemplo aqui do Centro POP e outras entidades que também receberam parte dos alimentos que foram, logicamente, adquiridos junto a esse evento através das inscrições que foram feitas dos participantes. O importante é que cada um, com o seu poder aquisitivo, com a sua, enfim, influência social, possa, de certa forma, amenizar o sofrimento daqueles que mais precisam. Parabéns à SMTT, parabéns à Ops Telecom pela realização do evento e, é lógico, o Centro POP e a Secretaria de Desenvolvimento Social também fazendo parte desse contexto. Retorno aos estúdios.